A água eu já botei de outro lugar. O que que ele tava sentindo é daquele carro? Daquele carro que eu fui lá. Aquele carro que eu fui lá. Aquele carro que eu fui lá. Aí eu botei o carro que eu fui lá de aqui. A água que eu fui lá vem até meu carro aqui hoje. Ele fechava quando ele queria? É fechava quando queria. Aqui ó. Bateu o carro onde ele tá amassado na porta? Que carro foi? Tá amassado daquele jeito? Sim, quando você anda a porta. Mas eu mandei carro fazer ontem, mas ele não pôde fazer. Estou se amarrando. Ah, mas eu vou fazer. Matéli? Matéli, eu vou fazer com Matéli. Matéli faz. Só dá um beijo pra mim. Só dá um beijinho. Só dá um beijinho pra mim. Não tem copo aí? Não tem copo aí? Não tem copo aí? O que é senhor? Não vai todo mundo com o caminhão? Vai até no caminhão, até o BVM. Aí, quando foi essa semana. Quando foi de noite essa semana. A amiguinha disse. Rapaz, eu botei o chinelo baixo aqui. Estou com o caroço aqui no pé. Com o caroço no pé. Aí eu fiquei preocupado. Como é que eu errei por isso? Porque é daquele cunho que eu errei lá. Ele tá no pé. É, sabe? É, cunhoco, é, cunhoco não é. É, é, é o cunhoco que tá aí. É, é, é o cunhoco que tá aí. Cravo. E é difícil. Enfim. Aí eu digo. Vai lá, lá, neguinha. Toma os bolos. Ele voa, ele tem arco. Ele tem arco. Ele tem arco. Ele pula igual a fuga. Ele pula hoje. Amanhã ele começa a doer. Quanto mais ele vai crescendo, ó. Ele vai, aí vai doendo, vai cortando e vai desgatando. Você já pegou a roupa, senhor? Vários. Aí pega. Tá vendo? Agora não tem muito não, porque eu botei muito veneno. Tudo aqui é veneno. Aí tem neve que for branca aqui, ó. Tudo aqui é veneno aí que eu botei. Botei... 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 Você pagou do mês passado, tá cedo ainda não chega pra mim. Botei... 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 Botei...